Fala galera, mais um vídeo do canal e ó, uma convidada super especial, Lê Xavier, que prazer ter você aqui, Lê, pô, um prazer enorme que eu acompanho todos os seus desafios, suas coisas e você complica bastante, né? Imagina, eu só teito, eu que agradeço, imagina que honra estar no canal do rei, gente, 2019 eu tô começando voando aqui. Tô vendo você na pelada de final de ano, voando, fazendo golzinha, dando assistência. Só ali ó, só brincando, eu corro do meio pra frente, aí eu volto andando. Também tá bom demais, né? Tá bom, né? É a sua posição. É isso. E aproveitando, analisando o estilo da Lê, nós vamos complicar um pouquinho mais. Nós vamos fazer três séries de cinco chutes na marca do pênalti, tentar acertar a bola direto no cestão de lixo, que eu sei que é muito difícil, eu brinco muito com isso, ela também. É difícil demais, mas eu acho que hoje a gente vai quebrar os recordes aí de acertar, certo, Lê? Quem acertar mais ganha? Quem acertar mais ganha, três de cinco, deve ser um placar baixo, porque é difícil demais. É muito difícil, tem que acertar o arco, a direção, a força, tudo ao mesmo tempo. Um monte de coisa. Mas, vamos tentar quebrar esses recordes aí. Não vem pra perder. Nem eu, boa sorte que eu preciso recuperar as minhas vitórias no meu canal. É verdade, a pressão tá com você. Boa sorte. Capricha! Pode ser pingando, no alto, como quiser? Como você quiser. Então, vamos. Caralho, passou perto. Tá faltando acertar a direção. É agora, hein, Lê? Já foram três. Sai! Ah! O que dá mais raiva é isso. O problema é que eu vou ficar lá perto e tendo que você cai ela cinco vezes. Ai, 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 ai. Tudo pode acontecer, hein? Abre brecha. Vamos ver, vamos ver. Não é fácil, meu povo. Ai, 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 meu Deus. Nossa, você joga pingando ainda. Eu não consigo pingando. Vou direitinho. Vai, Lê. Secando. Ai, meu Deus. Meu Deus. Só pra saber, se acontecer isso de novo e cair, vale? Lógico que não, tem que ser direto. Tem que ser direto. Ah! Quantas foram? Três. Ai! O vento tem que vir mais pra cá. Faltou força. Ninguém acertou. Vamos pra próxima etapa. para os próximos cinco. É difícil, hein? Demais! Mas agora eu guardo. Tô sentindo que você vai... Não! Aê, garoto! Ah, não é possível. É muita. Eu amo essa, que quase vai. Não pode ser. Que é pra matar do coração. Sai! Eu gosto de número ímpar, então não acerta nessa não, tá? Só na próxima. Não! Tá passando perto. Não é possível. Seu pé também tá ficando calhinho para preparado, hein? Cinquinho? Quatro. Quatro? É a quinta agora. Sai! Não! Não é possível! Eu acho que agora não vai deixar de acertar cinco. Ai, ai, ai. Toda hora que a bola vai de pertinho eu acho que vai, mas não vai nunca. É agora, errei! Vai. Não! Meu Deus do céu. Tá muito perto. Tá mais alta! Tá! É a preocupação agora, que ela gosta de número ímpar. Três! Porra! Foi! Ai! Ah! Acredito! Essas que enganam, eu já falei meio. Eu devia. Errou! 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 Tá foda, rei. Errou! Vamos para mais uma etapa agora. Agora eu mato. Pode ir? Vai! Eu acho que foi. Não! Ai! Desafio do travessão. Que horrível! Não! 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 Não, é só sair vibrando. Churava que ia entrar. Obrigado! Não, né? A gente combinou que não valia. Não! Eu acho que a gente pode pedir para o pessoal que está em casa falar se valeu ou não. Bom, eu acertei. Mas como a gente combinou antes que não valia, tem que ser direto. Então, não, valeu. Vamos para o quarto. Não! Sai! Não, não é possível. Vamos para o quinto. E última. Só última chance, porque eu vou acertar depois. Não! Ah, moleque! Usei a tática dela. A minha estava quase. Usei a dela de jogar direto. E deu certo. Agora ela está no compromisso. Mas agora eu tenho que secar lá. Você está livre, hein? Está solto. Moiou para o meu lado. Ale. A pressão está comigo agora. Má sorte para você, tá? A pressãozinha mudou de lado, hein? Quer dizer, sempre esteve comigo a pressão, né? Eu que tenho que ganhar do Falcão. Vai! Torcendo contra. Ah! Uma! Que bosta! Não! Para lá! Duas! Estou desconcentrado. Preciso me concentrar. Agora vai, hein, com esse passo. Não, pera aí. Deixa eu ficar desse lado para dar uma sorte. Achei que você ia por para dentro. Três! Está lá! Oh, não! Nessa série, ela só pode empatar. Nossa! Depois dessa, Brasil. Esquece! Ah, eu estou tranquilo. Ai! Tchau! Eu vejo você fazer isso. O pessoal fala que é fácil, que não sei o quê. Ficar me cornetando. É muito difícil, gente. Nós fizemos três sequências de cinco chutes. Eu fui acertando a 15ª chance. Muitas passam perto. Muitas você acerta a direção e erra a força. Outras você acerta a força e erra a direção. Falcão, mas voltei a minha rotina de vitórias em grande estilo com a minha parceira Ale. Pô, mas era um prazer em fazer esse ganho de novo. Obrigado! Estou feliz com o Pauco. E depois eu vou lá no seu canal também. Bora, demorou. Certo? Fechou? Vamos gravar um desses lá? Vamos gravar um desses lá, gente. Deixe like, comente, compartilhe. Faça o que vocês quiserem. Ativa o sininho, manda para todo mundo. E isso que faz a gente ficar feliz de continuar fazendo vídeos, um monte de coisa. Fala aí, Ale. Me sigam nas redes sociais, arroba Ale Xavier. E comentem aí o que vocês gostam, o que vocês acham que o Falcão deveria fazer. Porque isso é muito importante. Ajuda, né? É isso aí. Ajuda muito e foi um prazer ter você, Ale. Obrigado. Obrigada, Rei. Fui.